Oi gente! O vídeo de hoje é pra gravar junto com vocês uma maquiagem pra pele madura. Muitas de vocês me pediram pra fazer uma maquiagem em pele madura. Às vezes vocês me pedem pra eu maquiar clientes, mas eu não tenho espaço, gente, pra maquiar clientes. Lá na minha sala não caberia tripé de câmera, iluminação, essas coisas assim. Então vou fazer uma maquiagem na minha pele, que não é jovem, né, porque eu tenho 37 anos. E vou mostrar pra vocês quais são os passos aí que eu sigo quando eu tenho que maquiar uma pele madura. Eu tenho já, gente, muitas marcas do tempo no rosto, sempre conto isso pra vocês. E não tenho nenhum procedimento estético, tá? A única coisa que eu tenho no meu rosto feita é a minha sobrancelha, que tem micropigmentação. Mas eu não tenho botox, eu não tenho ácido, sei lá, não sei o nome de nada, gente, porque eu nunca fiz nada mesmo. E a minha pele é assim. Tenho algumas várias linhas aqui, tem bolsa, tenho várias marcas aqui na testa também. Então vou mostrar pra vocês e vou conversar com vocês direitinho aí, passo a passo, como que eu faço a make na pele madura. E vou ensinar vocês, que não sabem se maquiar, a fazer essa maquiagem hoje. Os produtos que eu vou usar nesse vídeo são, em sua grande maioria, importados. Mas vocês não fiquem chateadas, porque depois vai ter um vídeo com o make em pele madura também, usando produtos nacionais e de fácil acesso. É super importante, antes de começar, tu estar com a pele limpa. Então, limpa a tua pele, lava a tua pele, deixa a tua pele bem limpinha. E depois hidrata a pele, gente. O único produto importado que eu tenho e que eu gosto de usar bastante na minha pele é esse creme aqui da Clinique. Que ele é um gel hidratante específico pra quem tem a pele oleosa. É super importante hidratar a pele antes da maquiagem. Mesmo que a tua pele seja oleosa. Por quê? Porque a pele, gente, ela não precisa de óleo, ela precisa de hidratação, de água. Se tu não hidratar a tua pele, mesmo ela sendo oleosa e depois tu te maquiar, a tua pele vai beber toda a água que tiver na base, toda a água que tiver no corretivo. Então é importante que tu use um hidratante correto pro teu tipo de pele. Se a tua pele é seca, melhor ainda. Tu pode usar um hidratante super potente, um hidratante bem melequentinho mesmo, sabe? Que não seja gel, pra que a tua pele fique bem hidratada, pra que a tua pele não sinta sede e beba a água da maquiagem, tá bom? Então hidrata a pele, limpa ela e hidrata ela direitinho, gente. É super importante hidratar principalmente essa parte aqui, ó, que é onde nós temos mais linhas, né? Eu principalmente, assim, eu tenho muita linha aqui e aí quando eu vou dar um sorriso, marca bastante. Então hidrata bem. Se tu tiver um produto pra usar só nessa área, melhor ainda. E sempre assim, né? Fazendo carinho na pele, com cuidado e com delicadeza. Aí eu vou fazer uma automaquiagem, tá? Não é aquela maquiagem que eu faria numa cliente. Na cliente eu começo pelos olhos, mas a automaquiagem, que é o que eu quero ensinar pra vocês, eu começo sempre com a pele, gente. Eu uso primeiro todos os produtos de pele e depois eu faço o meu olho. E antes de começar a fazer a minha pele, eu gosto de usar esses produtinhos, assim, que agora tá super em alta, que são essas aguinhas, esses produtos pra selar a maquiagem. Eu tenho esse aqui, ó, da Milani, que ele se chama Make It Last, que ele é um primer, um corretor e um fixador. Então ele pode ser usado antes e depois da maquiagem, tá? Tu coloca assim, ó, pertinho do rosto e dá uma borrifadinha pra ele chegar na tua pele e já ajudar a fixar a maquiagem e aí a deixar a pele um pouquinho mais hidratada. Todos os produtinhos importados que eu vou usar aqui, gente, vocês conseguem encomendar na Mimos e Make Jales, que é aquela lojinha de produtos importados, que eu sempre indico pra vocês, porque ela só vende produtos originais, tá? É a loja da Daisy, ela vende através do Mercado Livre, vocês conseguem parcelar em quantas vezes for possível e também vocês conseguem falar com ela através do Instagram. Vou deixar todos os contatos da Daisy aqui no box de informações. As bases importadas que eu mais gosto de usar na minha pele, já com linhas, são essas duas aqui, gente. Tem outras bases importadas que eu amo também, vocês sabem que eu adoro aquela base da Kat Von D, mas ela é uma base bem mais cara e é uma base que eu uso mais noturno, assim, né? Eu uso ela mais pra sair, se eu tenho um casamento, uma formatura. E essas duas aqui são bases que eu consigo usar pra ir numa pizzaria, pra ir no aniversário de uma amiga, pra um evento um pouco mais simples, assim. Então eu quis trazer elas pra mostrar pra vocês, porque são produtos que valem a pena, assim, vocês comprarem pela qualidade, né? Essa da Super Stay, que é a Maybelline Super Stay, ela é um pouco mais barata do que a Too Faced Born This Way, mas essa base é como se ela fosse uma segunda pele, assim, ela deixa a tua pele realmente muito bonita. Não que essa aqui não deixe, ela deixa. Mas a Too Faced, ela tem um efeito muito lindo. Então eu vou mostrar pra vocês essa aqui na minha pele. A minha cor, gente, é a Light Beige. Ela não tem número, tá? Mas é a Light Beige, o nome da cor. E na Maybelline Super Stay é a 220, agora no verão, que eu já tô mais bronzeadinha. Vou aplicar ela na minha pele, gente, com um pincelzinho, porque o pincel, ele te ajuda a espalhar melhor. E se tu quiser, tu pode usar os pincéis que Deus te deu, que são os teus dedos. Mas os dedos, eles produzem oleosidade na pele, né? Quando tu tá ali estimulando. Então, eu particularmente prefiro usar pincel. Ó, vou colocá-la aqui na palma da minha mão pra vocês verem. Ela é bem fluidinha, tão vendo? Então, como ela é fluida, como ela é mais líquida, ela não é uma base que marca as linhas. Quando a base, ela é mais cremosa, ela é mais grossinha, ela vai marcar as tuas linhas e vai fazer com que as imperfeições do rosto apareçam. E essa aqui, por ela ser mais líquida e mais fluida, ela não faz isso. Ela constrói aí uma segunda pele, praticamente, no teu rosto. E, gente, ela rende muito, tá? Eu acabei pegando, assim, muito produto. Acho que eu nem precisava ter colocado três pumps ali. Mas ela é uma base que rende muito, espalha super fácil. E esse pincel, gente, é da Real Techniques. É o Expert Face Brush. Ele tem a pontinha polida, ó. Eu gosto bastante, porque ele espalha bem a base e não marca. Mas, mesmo assim, depois eu venho com uma esponjinha pra espalhar a maquiagem. Então, tu vai espalhando, dando batidinhas. Aplica, inclusive, aqui, ó, no teu olho, na tua pálpebra. Espalha tudo direitinho. Ó, gente, terminei de aplicar a base da Too Faced com o pincel, assim, ó, dando batidinhas, como vocês viram. E olha a perfeição que ela fica na pele. É como se fosse uma segunda pele mesmo. Ela é born this way. Ela não é aquela cobertura pesada, não é aquela coisa, meu Deus, tô com muita, muita base no meu rosto, sabe? Ela é fluidinha. Então, por isso, que é uma base muito legal pra quem já tem linhas, pra quem já tem maquinhas. Eu tô um pouco mais bronzeada do que o tom dela, eu sei. Mas, ela é uma base importada que vale a pena pra quem tem pele madura. Então, eu quis mostrar pra vocês. Ó, tão vendo como ela não destaca demais as linhas, ó. Não vem até aqui, porque eu tenho aquela linha que vem até aqui. E essa base não deixa isso aparecer, sabe? Ela não realça ainda mais as linhas. Então, é isso que quem tem pele madura precisa procurar. Um produto que não realce, que não destaque ainda mais as tuas linhas. Eu gosto, depois, gente, de vir com uma esponjinha, assim, ó, umedecida, e dar umas batidinhas. Mas eu gostei do efeito. Eu acho que ela tá bem espalhadinha, ó, no meu rosto. E aí, quando o assunto é corretivo, pra quem já tem linhas, é complicado, porque não é qualquer corretivo que funciona bem em pele madura. Eu gosto muito desse da Too Faced, que é da mesma linha da base, gente, que também é o Born This Way. A cor do meu é a Vanilla, ó. Ele vem assim, ele é bem grande. E ele também é lá da Mimosy Make Jales. Ele também é lá da Mimosy Make Jales, ó. Ele tem esse aplicador, assim, que é super fácil de usar. Gente, desculpa a iluminação tá oscilando, porque agora acabou de nublar. Tinha um sol lindo, acabou de nublar. Então, perdão. Outro corretivo que eu gosto bastante de usar é o da Tarte, que é o Shape Tape, mas ele marca mais do que esse aqui. E também gosto bastante do Makeup Revolution, esse aqui, que é o mais baratinho dos três, tá? Desses aqui de alta cobertura. O Makeup Revolution é o mais baratinho dos três. Talvez a minha cor é a C4, mas o que menos marca é o da Too Faced na cor Vanilla. Pro dia a dia, gente, assim, pra uma maquiagem um pouco mais dia, como é a proposta do vídeo de hoje, eu adoro esse aqui da Maybelline, que é um Instant Age Rewind, o nome dele. E a cor que eu uso é a Light Pale, nesse corretivo aqui. No da Tarte eu não falei pra vocês, né? É o Light Neutral, tá? Esse aqui. Vou ver se eu lembro de deixar os nomes das coisas anotados aqui abaixo. Esse aqui, gente, é o Light Pale, e ele tem essa esponjinha aqui na ponta, que eu não curto muito, mas é um dos corretivos que eu mais amo usar, assim, que eu tenho sempre certeza de que ele não vai me marcar, de que ele não vai me deixar com mais linhas ainda. Então a gente dá uma giradinha aqui. É um produto que é melhor tu usar só em ti mesmo. E aí vem, ó, com ele dando umas batidinhas. Ele é um produto que ilumina, ele não tem muita cobertura. Ele é mais pra iluminar mesmo. E aí ele disfarça super bem as tuas olheiras, sem pesar. Ó, tão vendo? Eu faço assim, ó, eu dou umas batidinhas. E eu aplico também aqui, ó. Tá? O que a gente aplica aqui? Pra levantar um pouco esse bigode chinês que nós desenvolvemos aí com o passar dos anos. Aí sim eu venho com a esponjinha e vou batendo em cima dele, tá, gente? Não arrasta ele, não tira ele do lugar. Só dá umas batidinhas em cima dele mesmo aqui, pra ele sentar bem no lugar. Olha pra cima, assim, né, ó. Com a mão bem leve, ó. E aqui também, dá umas batidinhas. Só pra esse corretivo levantar esse bigodezinho chinês aqui, essa marquinha que nós temos. Ele vai dar uma levantada. Aí quando tu aplica o corretivo aqui, é super importante selar esse produto pra que ele não comece a entrar nas linhas que tu tem abaixo dos olhos aqui. Não pode usar, gente, um pó compacto. Aquele pó inteiro que a gente compra da Avon, da Natura, essas marcas mais comuns, aquele pó compacto secão, assim, inteirão. Por quê? Porque aquele pó, algumas marcas, elas conseguem fazer ele bem fininho. Mas outras não. Então, e mesmo ele sendo um pó compacto, pra pele madura, eu acho muito mais seguro tu usar um pó soltinho. O meu favorito é esse aqui da Elf, que também veio lá da Mimos e Make Jales, que ele se chama Under Satin Powder, tá? E a cor dele é a Cher, ele é branquinho, assim, ó. Ele é um pó específico pra essa área aqui, gente. Ele é extremamente fino. Então, ele só vai selar mesmo o corretivo aqui abaixo e não vai pesar nas linhas. Ele não vai marcar ainda mais as tuas linhas. Pra aplicar ele aqui abaixo, eu vou usar um pincelzinho, assim, ó. Esse aqui é o B910, da Macrylan, que ele é um pincelzinho de iluminador. Então, tu precisa de um pincel mais delicado. Eu não gosto de aplicar pó abaixo dos olhos com esponja. Eu acho que a esponja umedece o pó e acaba pesando ele mais aqui. Então, eu prefiro usar um pincelzinho. É claro que tu pode usar também um pincel de pó, assim, ó. Nesse estilo mais comum, da Macrylan. Mas tem que ser um pincel mais fofo. Não dá pra ser esses pincéis, assim, ó. Grandes, de pó. Porque ele não chega direito aqui abaixo dos teus olhos, né. E esse tipo de pincel aqui, ele é melhor pra pó compacto mesmo. Então, pro pó soltinho, o ideal é um pincel, assim, mais fofinho, que ele venha depositando devagarinho aqui. Mas antes, tu pega a esponja, olha de novo pra cima e garante que esse corretivo fique no lugar. Vem com o pozinho, gente, ó. Pega ele assim e aplica aqui, delicadamente, olhando pra cima também. Em toda essa região que tu precisa selar. Depois que tu selou aqui, que é a região mais complicada, é a região onde mais marca a base, o corretivo, na pele madura, aí tu vai aplicar o pó no resto do teu rosto. O pó que eu vou mostrar pra vocês hoje, que eu vou indicar super pra vocês hoje, é esse aqui, o Fit Me, da Maybelline também. Também veio lá da Mimos & Make Jale, gente. Esse pó, ele é incrível. A cor dele é a cor 15 Light, tá. Esse aqui da Elf é aquela corzinha que eu disse pra vocês, é Sheer. S-H-E-E-R. Eu não sei se tem outra cor, mas ele é branquinho, assim, pequenininho, bem fininho. E esse aqui, ele já tem um pouquinho de cor, mas ele também é um pozinho solto, um pozinho translúcido. E esse pó, ele tem um efeito muito legal, porque parece que ele faz um Photoshop, assim, na tua pele. Pra aplicar no rosto, eu vou usar um pincelzinho assim, ó. Esse aqui é da Real Love. E ele é fofinho, e também é esse formatinho de colher. Tão vendo? Como eu mostrei antes, aquele da Macrylan pra vocês, ó. Esse aqui dá pra aplicar, inclusive blush com ele. Tem esse da Macrylan, que também tem um formatinho de colher, ó, gente, que é muito legal. Então, assim, usem um pincel fofinho pra aplicar o pó no rosto. E por quê? Porque ele não vai pesar, ele não vai marcar, sabe? E tem que ser um pozinho solto, um pozinho translúcido, um pozinho que só vai selar a maquiagem no teu rosto e não vai pesar. porque a pele madura, ela já tem muitas linhas, muitas marcas, então não dá pra tu vir com um pó compacto, um pó pesado em cima dela, gente. Usem um pozinho translúcido. Aí vocês vão perguntar, mas eu preciso usar pó se eu tenho pele madura? Por que que eu não pulo essa parte? Se tu quiser pular essa parte, tu pode pular. Se tiver a pele bem seca, tu pode pular. Mas eu acho ideal, assim, eu não consigo não aplicar pó mesmo em pele madura. Eu aplico um pó soltinho, um pó translúcido, mas eu aplico porque eu acho que o pó ele finaliza, ele sela todos os produtos que tu aplicou na pele, ele faz com que a pele fique ali segura, né, com que não tenha perigo nenhum de transferir, de sair, nada disso. Então, ó, gente, a base, o corretivo, o pó, tudo no lugar. e tão vendo, ó, eu não tô parecendo mais velha, não tô parecendo, né, com mais linhas, mais rugas e tal.